2009 foi marcado por repressão política e censura no Irã. A maioria das manifestações foi registrada por celulares. Quem poderia esquecer desta mulher morrendo em frente às câmeras? Neda e milhares como ela perderam a vida em protestos contra a questionável reeleição do presidente iraniano, Mahmoud Armarinejad, desde junho passado. O segundo semestre foi marcado por várias manifestações que abalaram os 30 anos do regime islâmico e dividiu o clero. Não é apenas um pequeno grupo. Esta é uma rebelião interna real contra o governo, contra o sistema revolucionário de governo islâmico. Muitos iranianos estão dizendo que não querem viver com esse tipo de sistema político. Além da insatisfação popular, o Irã enfrenta críticas da comunidade internacional. A relação entre o país e os Estados Unidos pouco mudou, apesar dos esforços do presidente americano Barack Obama. A crise em relação ao programa nuclear iraniano aumentou depois que Teheran rejeitou um acordo proposto pelas Nações Unidas e admitiu a construção de mais uma usina de enriquecimento de urânio. A comunidade internacional teme que o programa nuclear iraniano tenha fins militares, o que é negado por Armarinejad. Nossa política é transparente. Se quiséssemos criar uma bomba atômica, teríamos a coragem de admiti-lo. Quando garantimos que não estamos fazendo isso, é verdade, porque não acreditamos em bombas atômicas e não temos medo de ninguém. O governo de Teheran continua negando a suspensão da produção de urânio e não permitindo a inspeção da Comissão de Energia Atômica da ONU às suas usinas. Tudo isso, além do constante descontentamento político nacional, leva a crer que o futuro do Irã é incerto.